E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de World of Warcraft e primeira coisa é avisando que a gente vai voltar a fazer, vou voltar a fazer vídeo, a gente passou por um momento meio complexo aí, mas agora a gente vai voltar a fazer vídeo. E o primeiro, que é uma coisa que muita gente me pede na stream, é como que muita gente pede, ah faz uma wiki hours pra mim, faz uma wiki hours assim, ou me explica como funciona. Não é um adedeão super, super, super simples de mexer, mas também não é tão difícil pra fazer o básico, e é isso que a gente vai aprender aqui, a gente vai separar em algumas partes, ok? Só que a gente vai aprender a fazer o básico, tá bom? Então tá bom, então a primeira coisa a gente tem que aprender como é que o wiki hours funciona, primeiro que você baixa ele lá e pra você abrir ele você escreve barra WA, ok? Aí vai aparecer essa telinha. Nessa telinha, o que é essa telinha aqui? Aqui na esquerda, tá vendo que são os que eu estou usando, são os que estão carregados agora, então no momento eu tô de balance, por exemplo. Aqui são os que eu tenho, funcionando agora, não necessariamente tá aparecendo nada na tela, e esses aqui são os que não estão, seja de outras specs, seja porque eu tô guardando, ou que eu passei pra outra pessoa, tanto faz. Aqui são os que não estão funcionando no momento, e aqui são os que estão funcionando no momento, ok? E aqui a gente tem a tela dos novos, da nova wiki hour, então a primeira coisa que você tem que pensar é o que é que você quer? Tipo, é uma coisa meio simples, mas assim, você quer o que? Você quer, por exemplo, um ícone, tá vendo? Isso aqui é um ícone que aparece, tá vendo? Então você quer isso aqui, isso é um ícone, você quer um ícone? Não, Ricardo, eu não quero. Eu quero, por exemplo, uma barrinha, tá vendo essas barras? Não, eu quero uma barra, é isso que eu quero, eu quero uma barra. Então, ou não, eu quero um texto, eu quero um texto me xingando assim, vai se poder, tanto faz, não importa o que você quer. Desculpa, importa o que você quer, o importante é, aqui que você vai definir o que você quer, você pode até colocar um modelozinho 3D, tá? Então, inicialmente, a gente vai colocar um ícone, que é uma coisa super simples, a maioria dos wiki hours são ícones, então a gente vai começar com um ícone. Tá? A gente vai dar o nome, deixa eu só deletar aqui que tá em cima do meu rolê, e eu vou desligar os meus outros, tá? Só pra não atrapalhar agora, isso aqui não funciona pra nada, tá? Então vamos lá, então eu vou fazer um ícone, beleza? E vai se chamar, então a gente vai ver como é que, eu vou pegar o meu fogo lunar, o meu moonfire, eu quero saber como é que eu, eu quero ver ele no bichinho, é isso que eu quero ver. Então eu vou escrever aqui, moonfire, teste, tá? Deixa eu tirar ele daqui, porque senão eu vou confundir com os meus outros. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o ícone, ok? Então esse é o seu wiki hours. Esse tem, é grande, pequeno, não importa, eu vou deixar bem grande pra vocês verem. Aqui são as telas que são, tipo, ai meu Deus, estou sendo atacado por vários botões. Ignora tudo isso aqui agora, tá? Nada disso importa. O importante são esses dois primeiros agora, tá? O que que você tem que decorar? O display, que é a primeira aba, vai ser tudo relacionado a tamanho, como é que você quer que ela apareça. Então tá vendo que é um ponto de interrogação? Tá? Eu posso pegar, eu vou colocar aqui, inferno. Então, por exemplo, pode ser esse símbolo. Tanto faz. Aqui no display é tudo que gira em torno dessa imagem. Não é como ela funciona, é o que é a imagem. Beleza? Então aqui é o formato, o tamanho, onde ela fica. Então tá vendo que aqui, ó, X, tá vendo? Aqui é onde ela tá, tá vendo? Isso aqui é o tamanho. Tipo, a largura, quer dizer, isso aqui é o tamanho. Tá vendo? Então, tudo que tá no display é como que ela vai aparecer. E o trigger, que é onde é o importante. Que é o que que ela tá, ela tá funcionando o quê? O que que ela tá dando track? Ela funciona ou não funciona? Então, o trigger... Então, se a sua Wicara não tá aparecendo, o problema é do trigger. Se ela tá aparecendo de um jeito que você não quer, o problema é no display. Ok? Então, a gente tem duas maneiras de você fazer isso. A gente tem a maneira padrão, que funciona pra 90% das coisas que você quer. E a gente tem a maneira fora do padrão. Então, vamos primeiro pegar padrão. Tá? Eu falei que eu quero pegar o Moonfire. O Moonfire é essa skill aqui. Tá? O que que vai acontecer? É uma skill de balance, ela é a skill normal de druir. Então, se você clicar aqui no templates, ó, apply templates, tá vendo? Ele vai te dar, ele já vai te dar muita coisa. Então, aqui o Wicara sabe, isso aqui, digamos, é o que a maioria das pessoas mexe. Sabe? Então, tá vendo que aqui tem shunt, tem trinket, tem várias coisas que ele já fala assim, ó, a maioria das pessoas procura isso, então tá aqui. Então, o que que vai acontecer? O que que eu quero ver? Eu quero ver a minha habilidade Moonfire? Não. Porque eu quero ver o debuff no inimigo. A habilidade é esse botão aqui. A habilidade é o botão. Mas ela não tem cooldown. Pra mim, tudo faz. Eu quero ver se ela aparece nesse alvo aqui. Tá vendo esse alvo aqui? Vou colocar caveira. Eu quero saber quando é que ela tá ou não tá naquele alvo. Então, isso é um debuff no inimigo. Beleza? Então, você pode ver aqui, quando você clica em debuff, vai aparecer os debuffs da sua classe. Tá vendo que tá aqui druida balance. Se eu quiser trocar pra outra coisa, outra classe, tá aqui. Você não precisa estar na classe pra fazer. Mas tá aqui em Moonfire. Tá? Aí ele pergunta. Você quer que mostre só quando tá debuffada? Você quer que mostre sempre? E tiver... E aparecer se não tiver... Se a pessoa tiver debuffada? E aparecer sempre. Vamos começar pelo básico, mostrar sempre. É... Não. Só mostra se tá debuffado. Vamos colocar pelo... E aí você vai colocar replace, porque aqui é o número de triggers que tem. Como a gente só tá trabalhando em um, porque você pode fazer vários. Tipo, se o Moonfire tá ativo e o Sunfire não está... Vamos por partes. Então, sempre clica no replace pra você não colocar vários. Porque você pode colocar vários. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você pode ter várias coisas funcionando na mesma imagem. São vários poréns. Não vem ao caso agora. De novo, vamos fazer o básico. Então, a gente já tem o Moonfire aqui, tá vendo? Vamos fazer o teste. Eu vou soltar. Visivelmente tá funcionando. Ok? Só que ele não tá mostrando nada. Ele é um grande... É uma grande imagem. E aqui tem um... Tá vendo que ela tem uma barrinha. Eu quero saber quantos segundos. Tipo, não é o que eu quero. Beleza? Beleza, o que é que eu quero? Então, de novo. A gente tá aqui no debuff. Beleza? Esse é o debuff. Tá vendo que ele coloca um número? Porque daí se eu passar pra uma pessoa que tá numa língua diferente, seja português, francês, a pessoa pega. Se eu colocar o nome... Complicado. Aí, aqui tá te falando que é só o seu. Beleza? Então, esse é o meu Moonfire. Porque eu não quero ver o Moonfire dos outros. Eu quero ver o meu Moonfire. Se eu quiser ver o Moonfire dos outros... Tá? Esse aqui é somente dos outros. E esse aqui não é de... É tipo qualquer um. Então, eu só quero ver o meu. Beleza? Aqui... É o tempo. Então, se eu quiser que ele me mostre quando... Eu só quero que ele me mostre quando o Moonfire falta 3 segundos. É... Então, vamos lá. Menos de 3 segundos. Tá vendo? Então, eu vou soltar. Não apareceu. O Dammit tá puto comigo. Não apareceu. A gente colocou pra a aura aparecer se o Moonfire ficar menos de 3 segundos. Então, tá vendo que falta 10 segundos aqui? Quando chegar em 3 e passar do 3, descer, ele vai aparecer. Pelo menos é o que a gente espera que apareça. Tá vendo? Deu 3. Apareceu. E sumiu. Então, ali... Você tá me zoando que eu vou ter que dar... Se eu odeio o Dammit Tank. Tá. Então, ali... Vamos mirar em outro, vai. Longe daqui. Então, aqui é o tempo. Se você quer, tipo, menos de 3 segundos, mais de 3 segundos, se você não mexer... Aqui é o número de stacks. Se tiver uma magia que tem vários stacks, que é o debuff. Beleza? Aqui é ser roubável. Então, aqui eu estou mexendo na aura. E, de novo, aqui, ó. Se a aura está aparecendo... Aqui se a aura está sumindo. Então, tipo, eu quero que ele me avise se o Moonfire não está lá. Beleza? E aqui é sempre. Tá lá ou não tá lá. Tanto faz. Que você pode fazer várias coisas bonitinhas. Beleza? Então, por exemplo. Eu quero saber se o Moonfire está no bicho. Beleza? Só que, além disso, eu quero saber... Eu quero que, na imagem, me mostre o cooldown. Eu quero que me mostre as coisas. Então, eu vou no display. Então, eu vou... Eu vou diminuir um pouquinho. Vamos... Óbvio, está gigantesco. Vamos colocar, tipo, 40. 40 está bom, né? Beleza? Não. Vou colocar maior só para vocês verem. Colocou 80, vai. Isso. Grandinho. Tá? Tá bom assim. Tá bom assim. Tá vendo que tem um aqui? É o texto aqui embaixo. Então, aqui está o texto. Tá vendo? Está mostrando um texto. Se eu clico o mouse em cima, vai aparecer várias tabelas. Várias coisinhas. Então, lá em cima, tá vendo que está aí, ó? Porcentagem P, porcentagem T, porcentagem N, blá, blá, blá. Não importa. O importante é que você precisa saber o porcentagem P e o porcentagem S. Beleza? Por quê? Então, o progresso da skill é quantos segundos faltam. Então, se eu colocar porcentagem P, está vendo que apareceu os segundos aqui? Ó. Tá vendo? Só que eu quero... Eu não quero 12,1. Eu quero só 12. Tá? Então, está bem grande aqui. Se eu quiser mudar a cor. A cor está aqui. Vamos colocar vermelho assim, ó. Tá? Então, aqui é o negócio. E aí, eu também quero que ele me mostre. Aqui, ó. Show cooldown. Tá vendo? Que é aquela barrinha que aparece na skill. Quando a skill está em cooldown. Que é a própria da Blizzard. Se eu quiser que ela faça inverso. Que vai saindo o cooldown. Tanto faz. Isso aqui é o... Fica brilhandinho. Só que são várias maneiras de mostrar o cooldown. Ok? Eu vou colocar o básico. Ou seja. A gente tem uma aura super normal. Ok? A gente tem uma aura super normal. Que mostra o debuff no alvo. Se eu trocar de alvo. Tá vendo? Ó. Por que que a gente colocou no alvo? Porque aqui no trigger. Tá escrito, ó. É uma aura. E é no alvo. Tá vendo? Eu posso colocar no player. Eu posso colocar numa unidade específica. Então, se eu colocar numa unidade específica. Eu vou ter que colocar o nome dessa unidade. Então, eu quero saber quando o Moonfire está na pessoa X. Essa pessoa X. Tá? Mode target é um pouco mais complicado. Tipo, quantas pessoas tem. Tá? Em quantas pessoas tem o negócio. Mas aqui a gente vai colocar pelo básico. Que é no alvo. Beleza? Então, aqui a gente tem uma aura super simples. De... Ah, tem um Moonfire no cara. Ok. Beleza? E lembrando. A gente fez isso sendo um ícone. Se a gente fizer a mesma coisa. A mesma coisa. Sendo uma barra. Tá? Então, a gente pode fazer a mesma coisa sendo uma barra. Ops. A gente vai jogar Moonfire barra. Tá? Eu vou a mesma coisa. Apply template, debuff, Moonfire e replace. Essa é a mesma aura daquela. Essas duas são as mesmas. Tá? A questão que um deles é uma barra. Até vou colocar uma barra meio azulzinha assim. Tipo, olha o roxo. Que bonito. Tá? Eu quero o... O ícone. Na esquerda. Vou colocar isso aqui. Aí eu quero... Eu não quero o nome. Porque eu já sei o nome do... O nome do bagulho. Beleza? Aí o ícone. Eu quero o ícone na esquerda. Tá vendo? Eu não preciso nem colocar o texto se eu quiser. Eu posso colocar só uma barrinha. Tá vendo? É uma barra que mostra o Moonfire no cara. Tá? Tá vendo que as duas luciaras funcionam do mesmo jeito. Tanto faz se é uma barra ou é um ícone. Não importa. É o alvo. E ela funciona. Tá certo? Aí, do mesmo jeito que eu quero que ele fale quando o Moonfire tá aqui, eu quero que ele fale quando o Moonfire não tá aqui. Porque eu quero que ele fale assim. Ricardo, alô. Tá sem Moonfire. Alô. Beleza? Então o que eu vou fazer? Digamos que eu vou fazer uma aura. Eu vou fazer um texto. Tá? A aura vai chamar não tem. O texto, assim, til, não tem a bagaça do debuff. Ok? Ok? Tá aqui. Aí. Então eu vou colocar assim. Debuff. Caralho. Pode ser? Aí eu vou colocar o trigger. Vai ser a mesma coisa. O Moonfire. Beleza? Só que aqui é quando não tem. Tá vendo aqui? Aqui é quando o Moonfire tá chato. Tá vendo? Auras Found. Quer dizer que tem. Aqui é quando não tem. Então aqui, querido, não tem o debuff. Tá vendo? Não tem. Ele fala assim. Debuff, mano. Aí eu clico e ele sai. Aí se eu clicar o outro alvo. Beleza? Tá vendo como funciona? Super simples. E aqui é outra coisa que eu vou falar pra vocês. Então isso aqui funciona de uma maneira relativamente simples. Então esses dois você precisa decorar. E aqui é exatamente o que é que você quer. Tipo, você quer uma barra? Você quer um texto? Isso aqui, beleza. Só que aí, a outra coisa que vocês vão ter que lembrar é esse load. Que é quando que a aura vai aparecer. Então eu não vou ficar andando pela cidade com essa tela na minha cara. Certo? Eu não vou ficar tipo... Vou pegar uma wiki auras que fica me xingando. Me chama de, né? Porra, tá aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu quero... Eu vou clicar aqui em load. E eu quero que ela só me avise. Somente quando eu estiver em combate. Quando eu estiver em combate... Ela vai trocar. Então tá vendo que ela sumiu. Se eu entro em combate com qualquer coisa... Ela já... Ela já, né? Alô? Beleza? No momento que eu saio de combate... Ela some. Mesma coisa que eu posso usar... Em qualquer circunstância. Então, por exemplo. Tá vendo que ela só tá colocando... Isso aqui o cara fez automático. No momento que eu coloquei... Aqui. Selecionei Moonfire. A própria wiki aura já fez isso pra mim. Ele colocou. Somente quando eu for jogar de druida. Somente quando eu estiver jogando de balance. E eu posso colocar... Eu posso colocar... Só quando eu estiver... Com o talento... Sei lá. Vamos pegar o Twin Moons. Eu só quero que me fale quando eu estiver com esse talento. Ok? Ou... Quando eu estiver com certa skill. Ah, só quando eu estiver com esse Azerite. Tá? Então se eu colocar... Visions of Perfection. Tá? Ah, eu tenho que colocar o coisa. Tanto faz. Mas eu posso colocar aqui o negócio. Só quando for com uma raça X. Então você pode colocar o negócio pra... O kawras pra racial. E você pode colocar... Aqui a gente tem as raids. Então só quando eu estiver... Num tipo de instância. Que a gente chama de... Dungeon. Ou não. Só quando eu estiver numa raid. Beleza. Só quando eu estiver numa raid... Heroica. Ou mítica. Você entendeu? Então aqui é quando é que a... Aqui o item. Você tá com o item equipado. Você tá com X. Só quando eu estiver no afixo X. Independente. Tanto faz. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Aqui é somente... Quando que a aura vai aparecer. Então note que aqui... São as auras que estão carregadas no momento. Que a gente tá fazendo agora. Note que aqui tem várias auras que eu tenho. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma... O kawras pro trinket da Xara. Ele só vai carregar... Quando eu estiver usando... O trinket da Xara. Entendeu? Você tem o da orb. Só quando eu estiver em dungeon. Eu posso colocar o afixo. Mas... É só que vai aparecer quando o negócio. Então o trinket da garra. Só quando eu estiver usando a garra. Então todas as coisas... Aqui quando eu estiver jogando de paladino. Isso aqui é quando eu estiver jogando de priest. Shadow. Então assim... Tudo que você vai fazer... Tudo que você vai fazer... Aqui no load é quando é que ela vai aparecer. Pra você. Aparecer tipo quando ela estiver ligada, né? Porque se você só colocar quando eu estiver moonfire. Você está jogando de priest. Ela não vai aparecer mesmo. Mas é só pra você não confundir... Pras coisas aqui. Porque se tiver muita aura aqui... Não sei se você já viu. Tem gente que tem umas 300 auras. Eu não entendo tanto. Mas você pode até acabar se confundindo. Então pra você não lotar... De besteira. Você pode fazer isso. E agora a outra coisa que você vai fazer... Pra você deixar tudo certinho. Quando você criar uma nova aura... Faz um grupo. Então esse é o grupo que a gente chama de teste de YouTube. Tá? Então eu pego esse aqui. Jogo pra dentro. Jogo isso aqui pra dentro. E jogo isso aqui pra dentro. Então toda vez que eu tiver... Aqui ó. Vendo? Essas são as três auras que eu fiz. Aí eu posso até deletar as três juntas. Entendeu? Então de novo. Você aqui... É exatamente o que é que você quer. Você quer um modelo. Você quer um ícone. Você quer uma barra. Você quer um texto. Ok? Chegou na aura. O que que você quer? Aqui no trigger é como que ela vai funcionar. O que é que ela vai dar track. No display... É como que ela vai aparecer pra você. De novo. Aqui... Tá vendo que aqui tá o Moonfire? Porque eu coloquei o ícone automático. Que é uma coisa que tá. Eu não preciso colocar isso. Eu posso colocar qualquer coisa do jogo. Qualquer ícone que tem dentro do jogo eu posso colocar. Ok? E aqui o load é quando é que ela vai carregar. Beleza? Então... A gente vai fazer esse vídeo... Foi relativamente rápido. Não foi tão rápido que eu queria, mas... É relativamente rápido. Mas pra vocês já começarem a fazer umas auras básicas. Ok? Então aqui é... Os templates estão... Quase todas as coisas da própria classe vão estar aqui. Quando você quiser colocar uma coisa e por algum acaso ela não estiver aqui... A gente vai ver isso num outro vídeo. Mas eu vou colocar aqui pra vocês super rápido. Você pode simplesmente colocar o nome da skill. Então... Uma coisa super rápida. A gente vai ver uma skill do boss. Por exemplo. Um debuff do boss. Quer ver? No player... O nome do debuff. Tá vendo? Então digamos que eu vá lá na raid... E eu quero pegar um debuff. Enfim... Tá vendo esse ancient curse aqui? Ancient curse. Pronto. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo que ele tá com a mesma imagem? Só ela aparecer, né? E aí, mano? Fuck. Tá vendo? Deixa você ver. Já tá com a imagenzinha aqui. Tá vendo? Então, eu posso simplesmente colocar o nome. Se o seu jogo estiver em português, você coloca o nome em português. Se por algum acaso ele não aparecer, mesmo que você coloque o nome, aqui tem o id. Tá vendo? Que tem três, seis, sete ids diferentes. Você pode até ficar testando, só que a gente vai... Você pode colocar um depois. O terceiro não é porque a imagem tá diferente. Mas a gente vai aprender isso num outro vídeo. Mas o nome já deve resolver pra tudo que vocês estiverem colocando. Ok? Então é isso. Gente, desculpa ficar um tempo sem fazer. Agora a gente vai voltar a fazer mais. E aí me digam o que é que vocês querem. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre Wikiauras. Porque é uma coisa que toda vez alguém me pergunta. Toda vez alguém fala assim. Ah, faz pra mim. Eu gosto de fazer Wikiauras. Mas aqui vocês conseguem fazer várias coisas básicas. Especialmente quando vocês começam um personagem novo. Vocês podem falar... Enquanto vocês estão upando, vocês falam assim. Ah, eu quero uma hora que já veja isso porque eu já quero ver isso. Então isso aqui já serve pra vocês. Ok? Então é isso. Eu fico por aqui. Amo todos vocês. Até a próxima. E... Valeu... Tchau, 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 tchau.